Muito bem pessoal, quem acompanha o blog Vai Encarar, também a TVDN, estamos aqui ao lado de duas feras da maior organização de MMA do mundo, UFC. Estamos aqui com Alano Guetti, também Eric Silva, bem-vindos aqui a nossa capital, vocês que estão vindo aí para prestigiar o Action Fight, evento que acontece no sábado aí no Náutico, que vai reunir um grande público aí que é fã de MMA. E claro, presenças ilustres aqui dos nossos lutadores, que são reconhecidos aí mundialmente. Estão aí em grande fase, vêm de vitória no UFC Brasília, onde o Diário do Nordeste também marcou presença. Alano, prazer em te receber, Eric também, seja bem-vindo. E eu queria começar aqui pelo Alano, Alano, faz um balanço aí da tua carreira, como é que foi esse ano para ti, e também aí depois falar um pouco aí do Action Fight, que também está revelando grandes valores aí a nível nacional. Então é isso aí, vai encarar? Então vamos lá então, vai encarar essa tua pergunta aí. Esse ano de 2016 foi muito bom, porque eu vim de duas lutas, duas vitórias, né? Eu ia pegar na minha primeira luta, foi na Austrália, né? Foi 20 de março. Eu peguei o Daniels Brau, né? Que vinha de 12 vitórias consecutivas, né? Foi contratado de última hora, mas eu ia pegar o Chad Lapris, né? Só que eu tive que subir, e eu peguei esse cara, e eu, outra estratégia, tinha que lidar tudo na hora, subiu o cara todinho. De repente, eu tive que me adaptar ali aos 40 anos do segundo tempo, mas com a equipe Exidinha lá, e o meu treinador, o José Odestaque, deu tudo certo, e a gente foi sozinho mesmo, né? Só eu e ele, né? Mas chegou lá, a gente conseguiu trazer essa vitória. Aí marcamos a nossa segunda luta agora, que foi para o José Brasília, né? Que foi com o Ray, o Jason Ray, né? O cara também que vinha embalado no UFC, três vitórias consecutivas, um nocaute, ele tava falando aqui só que ia me nocautear, que não sei o quê, que papapá, falar é fácil, que até papagaio fala, né? Mas fazer já é diferente, né? E a gente treina pra ganhar, mas às vezes não dá, né? A gente tenta impor o nosso jogo, que eu fui em casa, e graças a Deus eu fiz a mesma estratégia, porque ele é um cara do strike, um cara que vinha de boas atuações, só que ele vem lá do frio, e eu conheço o Brasil, que eu já me criei lá um pouco, né? Você tem uma história lá em Brasília, não é isso? A minha infância lá, a fase pobre da minha vida foi toda lá, eu nem lembro mais dessa fase, né? Que tanto foi dura que eu fui lá. Graças a Deus, graças a Deus passou e agora é só... E eu sabia que lá é muito seco e úmido lá, pele seco, o Eric pôde sentir isso lá, né? E eu sabia que se eu precisasse um trabalho de endurance com ele, ficar trocando esgrima, ele ia sentir muito, mais pelo clima de Brasília e também pelo calor, e como ele vem lá de cima, é muito frio, ele ia sentir e ia fadigar a musculatura, e foi isso que a gente conseguiu fazer. Então eu plaquei mais uma vitória, e agora pra 2017, a gente quer ver se consegue fazer quatro lutas direto, né? O plano é esse, mas às vezes não dá, porque a gente se machuca, o Eric fez uma grande luta lá, o cara aconteceu uma grande lesão, foi muito sério, o cara não espera isso, né? É verdade. Mas é o subofício, faz parte do nosso trabalho, da nossa vida, e a gente sabe o risco que a gente corre. Eu já conheço essa terra aqui, eu já vi aqui em 2002, e tô retornando agora, pra esse grande evento, o After Fight já tá consolidado, tanto no Norte aqui como no Nordeste, e tá trazendo grandes lutas, e tá trazendo grandes atletas internacionais, pra prestigiar, e quem sabe no quinto, o Gaspar quer fazer uma luta internacional aí. Beleza. Eric, o Eric que já tem mais tempo aí no UFC, tá desde 2011, o Alan entrou em 2013, não foi, Alan? Então, Eric, esse ano de 2016 pra você, uma grande luta lá em Brasília, uma das melhores que a gente presenciou, mas assim, que teve uma consequência um pouco pesada pra você, mas que graças a Deus, tá se recuperando muito bem, não é isso? É verdade. Na verdade, foi justamente isso que o Nugget falou, a gente tá propício, né, a poder se lesionar, mas a gente também tá preparado pra isso, né, a gente tem um grande suporte, o UFC dá um suporte também, que foi, eu fiz a realização da cirurgia, foi fenomenal, o tratamento que o doutor Ney Medeiros, lá no Rio de Janeiro, ele fez, fez uma cirurgia muito boa, não ficou com marca, não ficou com nada, às vezes quem olha assim, até acha que nem tem cirurgia. A recuperação tá sendo fantástica, tem apenas dois meses, e ontem eu fiz o meu primeiro sparring, lógico que com um pouco mais de cautela, nunca usei capacete, aí ontem eu usei um capacetezinho pra poder não ter um contato direto, né, no rosto, e foi bom, foi tranquilo, tô voltando aos poucos, eu já tô fazendo a minha parte de preparação física, aí o treino técnico, já tem um pouco mais de tempo, né, com duas semanas de cirurgia, eu já tava fazendo treino técnico, com três semanas de cirurgia, eu fui liberado pra fazer o treino físico, desde então eu venho treinando sem parar, e só contato agora, que eu fiz ontem, né, e é claro que agora, a gente tem que ver direitinho, eu vou fazer uma próxima tomografia, pra saber como que tá a calcificação, tô tomando suplemento pra calcificar legal, e pretendo tá em janeiro ou fevereiro, 100% pra voltar a treinar, pra poder lutar em abril ou maio. Action Fight no sábado, a sua expectativa como um lutador bastante experiente também, que lutou por outras organizações, esse evento pra você aqui em Fortaleza, como é que você considera, como é que você tá vendo? Cara, eu tive aqui, né, no último Action Fight, em junho, em julho, foi muito bom, cara, eu fiquei impressionado com o talento da molecada, e além do talento, a vontade da galera querer, querer realmente vencer, de ir pra cima, só teve lutão, só teve lutão no último Action Fight que teve, poxa, eu tive aqui, eu, o Duceia Formiga, então assim, toda hora a gente comentando, teve vários atletas, que realmente, promissões, promissões, e que eu tenho certeza que vão dar muito trabalho ainda, e a molecada nova, o impressionante é isso, teve atleta de 18 anos, 19 anos, novo, mas que já tá lutando com uma experiência muito boa, visualmente, se você olha assim, você vê que, pô, realmente, é um moleque que tem uma bagagem já, que treina já há bastante tempo, e isso é o que mais impressionou, pra esse evento agora, também, a gente tem uma expectativa muito grande, tem dois meninos aí, que tem uma rixa muito grande aí no Jiu-Jitsu, que estamos esperando uma luta muito boa, né, e, pô, tem a luta das meninas também, então, eu tenho certeza que esse evento também vai ser um evento muito bom, e, assim como foi o outro, esse também promete bastante, umas lutas muito boas. Legal, bom, e dentro dessa esfera aí, já teve o anúncio do UFC Fortaleza, que será no dia 11 de março, né, temos aí o Action Fight agora no sábado, tivemos o WGP, há algumas semanas aqui em Fortaleza também, então, a capital respira MMA, não tem como sair disso, soube que vocês também já estão planejando aí, alguns seminários aqui em Fortaleza, queria que vocês falassem um pouco desse projeto, começando aqui pelo Alan, como é que vai ser isso, como é que vocês estão projetando, planejando aí, essa ideia para trazer aqui para o público cearense. É, isso aí, quem está fazendo mais essa coordenação aí é o Gaspar, quem puder entrar em contato com ele, pelo Facebook, pelo telefone, né, eu sou um oriundo da capoeira, o Gaspar também é oriundo da capoeira, né, eu tenho uns planos com ele também, de ter um seminário de capoeira, a gente quer fazer um simpósio de capoeira, mescado com o MMA, né, junto isso, botar os Jigits também, né, então vai ser uma coisa muito grande aí, que a gente está combinando, para 2017 aí, então, Fortaleza é isso aí, está crescendo na luta, igual o Eric falou, atletas novos com mais bagagem, né, mostrando maturidade na luta, e quem sabe aí vai ter mais representantes aí, mostrando a força da rapadura, lá no FC, com o PP faz, Jayce faz, Viviane Sucuri recentemente, Viviane Sucuri, né, a mais nova contratária, quando ela foi contratada, o cara chegou para mim, no último evento, no último action fight, a gente encontrou, ela veio para tirar uma foto comigo, eu falei, Torne, eu vou ser contratada pelo FC em breve, eu falei, pô, em nome de Jesus, vai mesmo, deu certo, estreou com vitória, com o meu direito, eu fiquei na torcida por ela lá, representou, não só o estado dela, como o Brasil, e a gente como brasileiro, eu, falo para o Linho, acho que o Eric também, quando eu vejo um brasileiro lutando, eu estou lá na torcida, eu estou sentado, eu quero, porque, quanto mais o Brasil ganha, é melhor para a classe brasileira, para nós lutadores, sempre valorizados. Eric, eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, da importância de um seminário, ou desses seminários aí, para os lutadores cearenses, aqui para o público em geral, que se interessam sempre por luta. É claro que toda vez que a gente fala em seminário, é a gente tentar compartilhar um pouco do nosso conhecimento, para outras pessoas, isso já é uma coisa muito bacana, que vem feito no mundo inteiro, e as pessoas que têm interesse, acaba procurando um seminário, para se especializar ainda mais. E foi como o Nuguete falou, às vezes, o MMA ainda está um pouco, assim, um pouco atrás, sabe, com muita coisa ainda, que pode melhorar. E, poxa, eu queria até aproveitar o momento, né, e parabenizar o Júnior Gaspar, pelo que ele está fazendo, no cenário, aqui no norte. Porque, poxa, eventos assim, que projetam, essa garotada agora, os novos talentos. Porque foi como o Nuguete falou, a gente que está no UFC, a gente sente dificuldade. Imagina essa molecada, que está chegando agora. Bom, eu só tenho que parabenizar vocês, pela iniciativa, Alan, Eric, prazer em recebê-los, mais uma vez, aqui em Fortaleza. Então, se liga aí, pessoal, no sábado, Action Fight, lá, no Náutico, aqui na Beira Mar. Prestigiem esse evento, porque é importante, tem lutas interessantes, e tem gente renomada, aqui também, prestigiando, lá, no Náutico. Vai encarar? Valeu. Parece lá.